Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fosa Horizon 5. E enquanto a gente vai curtindo essas corridas online, vamos trocar uma ideia sobre a Fórmula 1. Eu vi que muitos jogadores aqui do canal gostam desse assunto e eu resolvi separar alguns tópicos que eu achei mais interessantes durante essa semana de começo de temporada. E para quem é fã da equipe Williams, recentemente a gente teve uma entrevista do novo diretor da equipe. E ele foi bem realista quando o assunto é quando que a equipe Williams vai chegar ao topo da Fórmula 1 como era antes. Aqui no canal vejo que tem muita gente que é fã da equipe Williams ou é aquele tipo de torcedor que gosta de torcer para quem está perdendo. Recentemente a gente teve a entrevista do novo diretor da equipe Williams, que entrou aí, acho que foi no começo desse ano. E ele foi bem sincero quando o pessoal perguntou quando que a equipe Williams vai chegar ao topo, assim como era lá em 1970, 1980. Se você puder pesquisar um pouco da história antiga da Williams, principalmente no auge, tem vários vídeos e documentários no YouTube que são daora demais, mano. Eu já vi um monte. Era uma equipe de dar inveja, mano. O novo diretor da equipe Williams falou que não vai demorar meses, mas sim anos para a equipe Williams repetir o sucesso das décadas passadas. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe muito bem que a equipe Williams vive uma instabilidade tanto financeira quanto técnica também. O diretor da equipe até fala que o problema da equipe Williams não é questão de pilotos talentosos, eu até concordo. Mas o maior problema da equipe hoje é a questão da estabilidade mesmo. Recentemente, a equipe Williams perdeu o diretor técnico e o chefe de aerodinâmica. Com certeza, isso deve ter atrapalhado um pouco o desenvolvimento do carro para 2023. Mas baseado no resultado do último final de semana, eu acho que a equipe Williams evoluiu. Eu acho que a equipe Williams é até melhor do que a McLaren atualmente. Deixe nos comentários o que você acha. E a gente sabe que na Fórmula 1, para você ficar no topo, você tem que ter muita grana. E eu acredito que enquanto a equipe Williams estiver sofrendo com esse problema de instabilidade, principalmente questão financeira, ela vai continuar lá atrás. Eu torço para que a equipe melhore, mas eu acredito que tem que entrar um mazepim da vida com um monte de dinheiro e um piloto talentoso ali para dar aquele suporte. Caso contrário, ela vai ficar engatinhando igual ela está indo aí. Pelo menos ela melhorou em comparação com o ano passado. Mas deixe aí nos comentários o que você acha da equipe Williams atualmente. E você acredita que ela pode chegar naquela época de ouro? Deixe aí nos comentários. E ontem eu vi, acho que foi no Ressaca Fórmula 1, um comentário a respeito da situação do Hamilton na Mercedes e o Charles Leclerc na Ferrari. Os dois estão insatisfeitos com o resultado da equipe, eu acho que principalmente o Hamilton, né? E na semana passada eu lembrei que até o Hamilton tinha comentado que ele tinha passado o feedback do carro atual para a Mercedes e o pessoal não escutou ele. Uma coisa que eu achei um absurdo, porque o Hamilton, querendo ou não, é um piloto que ele tem uma bagagem de experiência absurda, assim como o Vettel tem. Então se ele está andando com o carro, ele entende o carro ali, é campeão. Com certeza um feedback que ele passa é muito importante. Ele passou um feedback a respeito desse carro atual e a equipe não deu moral para ele, insistiu com esse projeto. E nesse começo do ano a gente teve um resultado lamentável, principalmente a gente que é fã da Mercedes, principalmente eu, né? Eu sou fã da Mercedes, o pessoal me zoa demais e eu estou torcendo para que o rumor de que o carro da Mercedes, o carro que realmente eles vão botar para correr esse ano, ainda não foi para a pista. E esse conceito atual é só um teste que eles vão eliminar, talvez até na próxima corrida ou depois de duas ou três corridas dessa temporada. Voltando ao Leclerc e o Hamilton, como os dois estão insatisfeitos com a equipe, os jornalistas britânicos estão soltando um rumor aí, dizendo que é bem provável que pode rolar uma troca de pilotos entre equipes. O Hamilton, ele fala que sempre sonhou em correr na Ferrari e o Charles Leclerc não está muito conformado com a Ferrari. Então eles estão soltando esse rumor aí que eu acho que é difícil, né? Mesmo o Hamilton sendo fã da Ferrari, eu acredito que é um sonho de um piloto ser campeão pilotando um carro da Ferrari, eu não acredito que o Leclerc sairia da Ferrari para ir para a Mercedes, principalmente na situação atual dela. Eu acho que seria mais fácil o Hamilton sair da Mercedes e ir para a Ferrari, né? Que ela tem mais chances de ser um carro bom, principalmente no ano que vem, do que o Charles Leclerc para a Mercedes, que está com um conceito que ninguém sabe se vai ser bom ou ruim. Mas deixa aí nos comentários, você acha que o Hamilton sairia da Mercedes à procura de uma equipe nova para ele ser campeão? Ou você acha que ele vai aposentar na Mercedes? E vamos falar também da equipe que se destacou esse final de semana, principalmente com o piloto Alonso, que é um piloto que muitos gostam dele e outros não. Eu sinceramente gosto do Alonso porque eu não vivia épocas polêmicas dele, então deixe nos comentários, você gosta ou não do Alonso? Eu acho ele um cara legal, mas ele é meio chato mesmo. E ele é um cara visionário, né? Pelo menos esse ano, né? Não sei nas outras equipes que ele arriscou, mas a Aston Martin, cara, ela melhorou 2 segundos comparado com o ano passado. Cara, imagina a cara do Vettel agora, né? Depois dessa última corrida e desse final de semana, sem contar que a equipe Aston Martin, ela vai melhorar ainda mais o carro, velho. Agora eu tô entendendo porque que o Vettel se ofereceu pra andar no lugar do Lance Stroll na primeira corrida da temporada desse ano. Eu acredito que provavelmente ele poderia ter pego um pódio porque o carro tava andando bem demais. Mas eu acredito que ele conseguiria segurar o Pérez, com certeza. E recentemente os engenheiros da Aston Martin disseram que estão se preparando para uma grande atualização pra sexta corrida dessa temporada. Se eles melhorarem ainda mais esse carro, mano, vai... Eu acho que vai pegar um primeiro lugar aí, dependendo da corrida, hein? Não, agora imagina a cara da Mercedes que fornece a metade do carro pra Aston Martin, mano. Isso é só um exemplo pra você ter uma ideia de como que uma equipe evolui quando tem muita grana na Fórmula 1. E eu tô muito feliz que a Aston Martin é uma equipe que eu gosto muito. Eu curto demais a Aston Martin no Forza Motorsport 5 na categoria R. A Aston Martin domina com o DBR9, carro excelente. Então eu sou muito fã dessa marca. E eu fico feliz que ela está na Fórmula 1 e tá andando na frente. Gente, tomara que ela mantenha esse posicionamento aí e que ela cresça ainda mais. A equipe Aston Martin está se beneficiando das regras do túnel de vento. Então eles podem aproveitar isso aí. Eu sinceramente não achava que esse negócio de túnel de vento é tão importante pro carro da Fórmula 1 andar bem. Eles dão muita ênfase pra essa questão de túnel de vento. Eu vou até pesquisar depois a influência do túnel de vento no desenvolvimento do carro da Fórmula 1. Eu achava que o mais importante era motor e transmissão. Mas o túnel de vento faz muita diferença e pra eles isso é muito importante. Sem contar que no início do ano de 2021, a equipe Aston Martin está construindo uma mega fábrica focada no desenvolvimento dos seus carros para as próximas temporadas. A Aston Martin diz que essa nova fábrica deles vai ser algo como nunca visto antes na categoria. Até onde eu pesquisei, o último investimento nessa fábrica da Aston Martin foi de 250 milhões. Pra quem não sabe, a Aston Martin tem uma história muito bacana nas corridas. Eu acho que o maior sucesso dela foi com a Aston Martin DBR1, que fez uma dobradinha nas 24 horas de Le Mans. Se não me engano, foi em 2016 que ela fez uma parceria com a Red Bull. E em 2020, ela ficou livre dessa parceria. O pai do Lance Stroll fez a aquisição da marca. Eu fiquei com o pé atrás, achei que não ia dar certo. O Vettel entrou também com a experiência dele ajudando a Aston Martin. E hoje a marca tá aí colhendo bons frutos e eu tô torcendo para que tudo dê certo. Eu não tenho certeza no Forza Horizon 5, mas no Forza Horizon 4 tem o Aston Martin DBR1. No Forza Motor Esporte e no Gran Turismo a gente tem o DBR9. Então se você quer recordar um pouco da história deles, vale a pena você andar com esses carros. E deixa aí nos comentários se você tá torcendo para a Aston Martin também. E pra finalizar, eu destaquei algumas informações que eu achei interessantes durante essas semanas aí de Fórmula 1. A primeira é que a gente tem um rumor aí de um novo grande prêmio de Londres, só que vai ser corrida de rua. Eu sinceramente não sou fã, mas tudo indica que o projeto já está pronto. E se tudo der certo, o desenvolvimento dessa corrida de rua da Fórmula 1, esse GP de Londres, vai começar o desenvolvimento em 2026. Deixa aí nos comentários se você gosta de corridas de rua. Eu sinceramente não gosto. Eu prefiro os circuitos permanentes, que o espaço já é reservado para aquilo. Tem áreas de escape, eu acho menos perigoso do que corrida de rua. Mas se tiver mais um circuito aí para o calendário, vai ser interessante, principalmente para a gente que é fã de Fórmula 1. E um pouco desgastante para os pilotos. Eu até tinha me empolgado com o campeonato da Fórmula E. Principalmente quando o Felipe Massa estava correndo na Fórmula E. Mas quando eu vi que só tinha corridas de rua e o único circuito que eu conhecia ali, que era de rua também, que era Mônaco. Aí eu desanimei. Eu sinceramente não gosto. Eu acho muito fechado. Eu prefiro os espaços abertos, principalmente para quem está assistindo ali. É mais interessante. Mas eu tenho certeza que tem muitos inscritos do canal que gostam de corrida de rua. Outra informação interessante que o pessoal estava comentando é justamente sobre a equipe Williams, que tem bastante fãs. É que no último grande prêmio, mesmo com a equipe com bastante dificuldades, ela conseguiu pontuar com o Alexander Albon. E o piloto americano ainda conseguiu uma 12ª colocação, que para uma equipe dessa que está fraquinha das pernas, é um resultado bastante animador e bem impressionante. Outra informação que eu achei interessante é que a Mercedes trouxe de volta o projetista James Allison. E pelo que eu entendi, ele está voltando para a Mercedes tomar a decisão se eles vão abandonar ou não esse conceito atual deles, que eu acredito que eles vão abandonar. E há informações também que a Mercedes tem dois conceitos de carros no túnel de vento, mano. A Mercedes está muito para trás. Eu acredito que a Mercedes esse ano não vai conseguir ter resultados interessantes para os fãs. Eu acredito que eles vão tentar focar esse ano no projeto do ano que vem e abandonar esse conceito atual. Mas deixa aí nos comentários o que você acha da gente trocar uma ideia sobre Fórmula 1, pelo menos uma vez na semana. Eu vi que muitos jogadores aqui do canal curtem também. A gente faz lives na Twitch falando sobre Fórmula 1. A gente já acompanha algumas corridas lá também. E eu queria saber se o pessoal aqui do YouTube também gosta e gostaria que a gente trocasse uma ideia sobre a Fórmula 1, beleza? Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas do Forza na descrição. Se você quer mais foco, concentração com um produto 100% natural, o link da Overclock está na descrição. Tem meu cupom de desconto também, beleza? E até o próximo vídeo.